O exame oftalmológico é muito importante em crianças e até em recém-nascidos para você poder fazer um diagnóstico da condição ocular. Crianças que têm baixa visão, elas podem ter um comprometimento irreversível caso não seja diagnosticada e tratada adequadamente. Os problemas oculares mais comuns em crianças são a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Alguns casos podem ter estrabismo ou até mesmo a chamada ambliopia, que é a falta de visão de um dos olhos. A principal dica em relação à saúde ocular das crianças é ser feito um exame periódico com o oftalmologista para avaliar o quanto ela enxerga e no caso onde se constate um déficit de visão é feito um tratamento adequado com uso de óculos ou até mesmo em casos mais extremos de cirurgia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí